O documento de liberação do corpo mostra que o reconhecimento foi feito pelos parentes da pessoa morta. O funcionário da funerária também assina o termo de liberação. Estes papéis foram juntados ao inquérito que investiga uma troca de corpos ocorrida no Hospital Maternidade Célia Câmara, no Vera Cruz. A unidade é o hospital de campanha da Prefeitura direcionado para atender vítimas da Covid-19 em Goiânia. O corpo do senhor Jamir da Silva, de 71 anos, foi enterrado como sendo do senhor Paulo Ribeiro Benedite, de 65 anos. Todos os dois morreram em decorrência da doença no mesmo hospital, um num dia e outro no outro. O corpo de Jamir já foi exumado e entregue para a família para ser enterrado. Paulo também já foi sepultado pela família, agora corretamente. Nós instauramos um inquérito policial aqui na Delegacia Estadual de Homicídios para apurar eventual crime de subtração de cadáver, previsto no artigo 211 do Código Penal, o qual enseja uma pena em seu preceito secundário de reclusão de 1 a 3 anos. E nós estamos diligenciando, inicialmente, ouvindo diversas testemunhas. A família do senhor Jamir já foi ouvida pela polícia. Nesta quarta-feira, no período da manhã, foram ouvidos os funcionários do hospital. Na parte da tarde, é a vez de deporem os familiares do senhor Paulo. Já na quinta-feira, a polícia deve ouvir os funcionários da funerária. A intenção da DIH é concluir o inquérito, no máximo, até segunda-feira. Vamos juntar aos autos diversos elementos periciais, especialmente as conclusões da exumação que foi procedida na tarde de ontem, para que possamos concluir se houve ou não a intenção, o dolo de cometimento do crime em apreço. Não sendo o caso de um crime doloso, não sendo o caso de uma conduta intencional, o inquérito policial, caso identifique apenas uma falta de cuidado, uma conduta culposa, o inquérito será arquivado na medida em que o crime em apreço é um crime exclusivamente doloso.